Bora galera, vou continuar aqui Já que saiu um galerão na minha frente aqui agora, não é pra fazer com a galera da frente, mas não Agora nós vamos ficar mais pra trás filmando, pegar o mochão e filmar as roiadas Então vamos morrer um gruto pra frente aí, fiquem lá no vídeo aí Bora gordinha, quebrador de manete Bora descer, bora descer Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí É ruim de eu botar fora do trilho, hein Tá doido, rapaz Olha lá, ó, dentro do trilho ele já tá espichando já Olha, da Lagoa Seca aquele ali, hein, você tá doido Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É horrível Vamos lá. Subiu! Tomei uma barrada na cara, hein? Vamos lá. Tomei uma barrada na cara. Opa! Tem morrão aí! Eu vou filmar a galera, você tá doido. Vou filmar a galera nesse morrão aqui, hein? É, rapaz! Vai não! Vai não, hein? E aí galera, é isso aí! Trilhão Beneficente do pessoal do assentamento rasgando pau, hein? Olha o que liga ruim aí! Ele também não vai não! Ele vem mais um aí, hein? É, rapaz! Ué, foi até bem essa 130 aí, hein? Bora galera! E aí galera, o morrer virou um desafio, hein? Você tá doido! É perigo, virou um desafio aqui, hein? Virou! Ó! Baita desafio, tá? É perigo um bocadinho desse raizinho, ó! Aí não vai não, hein? Abriu com o passe, hein? Rasta pro canto aí, ó! Pera aí, ó! Pera aí, desce não! Ai, Jesus! Opa! Faz manobra não, hein? E aí galera, tem morro pra cima ainda, hein? Você tá doido! Nem tá liso também, né? Ó! Ele não vai não, hein? Vai! Vai também não, hein? É isso aí galera, da frente roiando aqui no morrão, no... O bicho não tá bem quieto não, hein? Cê tá doido, ó! Ó! Se liga na parede! E molhada ainda, hein? E molhada ainda, hein? Ele não vai também não! Pera aí, ó! Pera aí, ó! Vai mandar lá! Ó o patricão, hein galera! Ó o patricão, hein galera! Ó o patricão, hein galera! Ó o patricão, segura, meu amigo! Ô, deitou! E aí, deu ruim! E aí, deu ruim! Ó! Ó o patricão, segura, segura! Ó o patricão, segura! Ó que foi mais alto até agora, hein? Saiu no claro aí, hein? Esse aí é de município dele, hein? Foda, meu amigo! Opa, opa, opa! Segura! Agarrando o toque aí, ó! Saiu! Ó! Aí não vai também não! Ó a pelica aí de novo, hein? Desiste, pelica, que aqui não vai não! Ó, esse aí veio quente, hein? Ele ia! Você deu uma arroiada bonita, hein? Deu ruim lá embaixo! Tá descer, né? Tá, tá esquisito! Lá, quando é reto, ele pode soltar, ele tá fora, hein? Soltar, levar a trinca bananeira! É, galera, tá achando que eu vou descer lá, porque o negócio tá... Ninguém vai subir aqui, não! Vem mais um aí, hein? Vem mais um aí, hein? Não! E o pau tá quebrando aí, ó lá, tem uma estrada subindo, ó! É, eu vou embora também, então, galera, tudo indo embora! Vamos tocar o pau, galera, que morrou, eu não sei a cor, hein? Galera, amazou tudo! Vamos lá, morri só pra subir aqui, pra esquentar o motor! Ok! Tá doido, não sobe, não? Vai, 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 vai! E aí, galera, não dá, não, cê é doido! Cuidado embaixo aí, hein? E aí, ali não vai, não! E aí, 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 aí! E aí? Um boas de apanhar alguém agora Um boas de apanhar, um boas de apanhar Um boas de apanhar Rapaz, tá aí um trem que eu não gosto, hein Cê tá doido? E aí tá fundo demais? Fundo demais? Não, né? Aquele morro que tá ali não pra jogar, não? Tá filmando Ô Vitão, deixa eu dar uma passadinha aí Vamos filmar a galera agarrada nesse cor aqui Quem? De quem? Subiu Ei galera, tem um tremzinho que tá agarrando a galera aqui Onde é que vai? Oi tia, arroia não Caguei uma linha pra jogar, não? Não sei, acho que não pode não Ei galera, tem um tremzinho que a galera tá agarrando Não, não sei Não, não sei Bora, bora, bora Edil, sai da ilha Edil Tenga a trilha Credo Tchau 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 Cê tá parado assim que é bom O negócio é barro mesmo Então galera Sofreram ali em Cê tá doido Olha lá Olha lá, entra no jam pra ver Olha lá lá no ovo altoitzola Eita galera delino sofrendo ali em Cê tá doido Olha o Daniel, happy bound Não ficou Daniel Rebelde também vai arroiar Está indo peredecando Olha o Rebelde, olha o Rebelde Está indo tanga Daniel Rebelde, foi embora Vamos embora Quero filmar essa galinha de pieta Bora Gordinho Ficou também de 450 Gabriel Bota pra moer essa 230 Gordinho tranquilo a trilha dele Mas foi, está indo Olha o homem foi Entra não Eu não sei nem se é pra cá Eu acho que é até pra baixo Passei até no lugar de entrar Meu aqui, o pau quebra Lembrei do videozinho do cara Agora que o pau pega, meu amigo Você não pode fazer com ele Eita doido Pô, estou pra atorar, hein Para lá filmar a galera arroiada nessa bagaça, hein É pra lá Vamos filmar essa galera aí De mim não Passou quente também A galera olha lá embaixo Tem que estar top, hein Bora Gabriel, Gabriel, Gabriel Joga aqui, ó Bora Gordinho Bora Gordinho Bora Gordinho Vai arroiar Vai arroiar Vai gordinho Quebrador de manete Não vai sair daí Não vai sair daí não, né Ô, DR zona Segura Ô, meu amigo Que bicicleta não Ô Tá levando pra passear? Aqui só os brutos joga reto, hein Certo, tá doido Olha o piloto estradão aí Bora Johnny, vai lá Ô, Rô É, vem mais um na peleja aí Não vem não O XR, agarrou É aqui, ó Aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Opa, machucou Ó, sabe que você viu ali, Vieta? Sabe que você viu a câmera? Sabe que você viu a câmera? É uma perna, pô Ih, você tem velho Ih, pra caralho, pô Olha Jesus aí, galera Levandrão Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Olha aí, moleque Olha aí, ó Segura É, você vai fazer aqui, aí Da onde tá o homem lá, ó Você vai descer pra lá, ó Da onde tá aquele cara lá Olha o Edilson, meu Deus Olha o Edilson Olha isso aí, criou asas Tomou um Red Bull no lugar da gasolina Olha o Pelicão Olha o Edilson Olha o Edilson Tá doido? Bora, bora, bora Bora, bora Segura, peluru Tem que jogar aqui Tem que sair por cima do bambu Se sair por baixo tem um agarrador na frente Tem que ser por cima É, curvar aqui e meter reto Opa, tá capotando ainda o cara aí Não, 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 não Ahoyas!